A União Europeia é uma das regiões do mundo mais avançadas em matéria de privacidade digital. Mas a aprovação do famoso Regulamento Geral de Proteção de Dados teve de enfrentar grande oposição das gigantes tecnológicas, que depressa começaram a contornar a lei e manipular o consentimento dos utilizadores. No ano passado, a União Europeia multou a meta e o TikTok em milhares de milhões de euros por violações ao Regulamento. Mas não são só as forças de mercado que ameaçam a nossa privacidade na rede. Em 2022, a Comissão Europeia propôs um regulamento que pode abrir caminho para as autoridades e empresas poderem monitorizar as conversas de qualquer pessoa. Usando a proteção infantil na internet como pretexto, as empresas que prestam os serviços poderão analisar automaticamente conversas, imagens, vídeos, fazendo com que a internet se torne num lugar menos seguro e mais perigoso para todos, incluindo as crianças que se diz querer proteger. Em fevereiro passado, o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos proibiu qualquer lei que enfraqueça a encriptação de ponta a ponta, falando do perigo da vigilância em massa. Num mundo cada vez mais digital, quando o acesso aos serviços em rede é um direito essencial e a falta dele se torna fator de exclusão social, os legisladores europeus devem garantir o direito à privacidade e à proteção de dados. É preciso banir as aplicações de inteligência artificial de alto risco, como o policiamento preditivo e a recolha de dados biométricos para fins comerciais. No próximo mandato do Parlamento Europeu, lutaremos pela defesa do direito à privacidade e à proteção de dados, contra o lobbying, o mercado de dados, a vigilância política e a invasão indiscriminada da privacidade. E aí